Azul 9640, autorizada a decolagem 9 esquerda, venda calma. Azul 4514, mantenha antes da barra de parada. Vai manter a barra 4514. Azul 4514, cruze, 9 esquerda e do outro lado, solenho 21, decilal 7, excelente dia. Cruze 1217, 4514. Azul 9640, controle São Paulo, em 1.32, decima 1, excelente dia. Azul 9640, torre. Corre, Guarulhos, é o Azul 9640. Prossiga. Ok, só pedir desculpa aí, que estava aqui com... falando no rádio errado aqui. É, ciente, porque eu autorizei a decolagem, o senhor não reportou, não cotejou, daí o senhor decolou, falei a mesma coisa, né, para chamar o controle, o senhor nem nada, né, como se eu não existisse. É, e você é muito educada, foi por isso que eu chamei de volta aqui, quero desculpar. Ok, ciente, bom trabalho, não vai ter reporte, não pode ir tranquilo. Obrigado, bom dia.